Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, eu sou o David Jones, estamos de volta com Minecraft Modo História Pra fazer provavelmente o último, a última parte desse terceiro episódio, desse terceiro capítulo Que é quando a gente vai montar a bomba e tacar no Capetão Vamos ver o que vai acontecer, a gente já está no momento de montar a bomba, vamos lá Vamos lá, vamos montar a bomba, cadê ó, pólvora, tem que botar aqui, bota aqui, bota Vamos lá, a pólvora em volta e a Super TNT, cacete E a bomba nervosa aqui no meio, a Super Dinamite aqui no meio, vamos ver Não, não, não Não ainda Vamos lá, a gente tem que montar essa merda Desvia Por favor, não flambe Seu doorkbench agora Nossa Vai, vai, monta isso aí de novo, vamos lá Monta Bora Cadê a Super Dinamite? Vai Agora vai, agora vai, agora vai É, mas vai matar ele também Ué Aí, virou, virou a bomba Empurra Pega, é seu Boa Eles usaram um grepe Ué, existe isso, man, grepe, man Puxa, puxa ele A bomba vai explodir, nossa A bomba vai explodir, nossa E aí, virou a bomba Eu não acredito que ele está, na verdade, morto Você fez isso, Jesse Você, na verdade, fez isso Haha, se lidou como um chão Mas eu sei que não foi fácil, mas Eu não teria conseguido sem você Oh, acredita-me, estamos bem consciente Obrigado por dizer isso, mas Oh, Ruben Obrigado, amigo Ei, não para colocar uma tampa na partida, mas Alguém já viu Soren ou Eligard? Oh, não Você lutou valentemente, meu amigo Você e eu, ambos sabemos Minha luta Está terminada Isso é uma coisa, isso é uma coisa Isso é uma coisa, isso é uma coisa Isso é uma coisa Isso é uma coisa Isso é uma coisa Nós vamos cuidar disso Nós vamos cuidar disso Oh, Jesse Eligard Meu armão É verdade, você É verdade, Jesse Eu quero que você mantém Ok? Não, não morre Não, não morre Por favor, não morre, Eligard Por favor, só Fique um pouco mais Eu estou tentando, Jesse Mas um pouco É tudo que eu tenho Bom, Soren At least Eu finalmente Tenho Tenho Real Hero Right? Todas as pessoas Estão vivas A Witherstorm Não os matou Jesse Aquas pessoas Então Você tem que ajudá-los Todas as pessoas Muitas 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 Têm que achar o Gabriel Têm que achar o Gabriel, né? Isso que é importante Que ele está aí em algum canto, né? Vambora Não, vamos lembrar que esse aqui é o terceiro episódio Tem mais dois, né? E vai acontecer alguma coisa aqui Vamos lá Vamos lá, o que que é isso aqui? Mais um sobrevivente caído Vamos lá O que é isso? Não O bloco de command Isso é impossível Eu não entendo E o Soren disse que a bomba de formido irá destruirá-la Mas... Parece bem Eita O que é isso? Pessoal Pessoal Aqui Não, não Alguém Alguém Help O command block leva você para outro lugar, não é? Vamos lá Olha o Gabriel Sim Mas eu pensava que você estivesse morto, eu te vi O que aconteceu aqui? Eu vou explicar tudo, mas não agora nem agora Não Come on, vamos sair daqui! Gabriel, vamos! Vamos! Quem é Gabriel? Caraca, ele perdeu a memória! Putz! O que aconteceu com ele, hein? A próxima vez no Minecraft Story Mode... E encontre a força para fazer um último passo contra a chuva! É, rapaz! Vamos lá! Pouca gente foi atrás... Deixou o Lucas seguir na frente quase todo mundo... Não fez toque aqui Ruben... Guardou o segredo de Petra... Olha, quase ninguém guardou o segredo! Eu guardei o segredo dela! Quase todo mundo pegou... Ah não, nem tanto, né? Foi um pouco equilibrado aqui... Maneiro! Bom galera, tá aí! Terceiro episódio finalizado! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Vamos ver o quarto episódio... Agora que a gente não sabe como enfrentar o Witherstorm... Agora a gente só tinha um plano... Que era pegar essa... A bomba do... Do Soren... A gente pegou e não funcionou... Quer dizer, funcionou... É... Deu uma desestabilizada no bicho... Mas ele voltou e se divide em três ainda, né? O que nunca é bom! Não esqueça de clicar no gostei... Seu novo vídeo favorito... Se vocês gostaram galera... O Minecraft normal no canal vai voltar... Eu só tô com alguns problemas no servidor... Com a galera que faz servidor... Tô tentando botar direito, mas... Tô tendo alguns problemas... Mas... A gente vai conseguir! Então é isso galera, até a próxima... Com mais um jogo, mais um vídeo... Valeu!